Max Holloway vs. Zumbi Coreano, prato principal do Fight Night de Singapura, que rolou na manhã desse sábado aqui no Brasil, era, desde a Concepção, uma luta mal casada. Mal casada porque MMA é retrato, momento, e a situação de ambos era incompatível do ponto de vista esportivo. Shansun Yang, tá prestes a completar 37 anos, não lutava há um ano e quatro meses. Nas últimas três rodadas, não deu luta pro Alexander Volkanovski e nem pro Brian Ortega. foi devidamente amassado por ambos. De 2019 pra cá, ele só foi competitivo contra o Dan Yig, que hoje é o 13º do ranking, numa vitória por três rounds a dois. A real mesmo é que o último grande ano do Zumbi Coreano foi em 2019, quando nocauteou o Frank Edgar e o Renato Moicano. Também pesou demais contra ele aqueles quatro anos parado por causa do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, que, tecnicamente, ainda tá em guerra com a vizinha Coreia do Norte. Pra quem não lembra, o Zumbi se apresentou à junta militar logo após perder a disputa pelo Cinturão dos Penas pro José Aldo no Rio de Janeiro. Ou seja, o auge, o pico do cara, pode ter sido exatamente nesse meio tempo. Quatro anos é muita coisa pro MMA. A hora de ter batido de frente com o Max Holloway era ali. Enquanto isso, Holloway, de ainda 31 anos, segue na crista da onda, número um do ranking absoluto, tendo batido três das maiores promessas da categoria nos últimos dois anos. Calvin Catar, Arnold Allen e Ayr Rodrigues. Essa dinâmica gerou um cenário bem curioso. Holloway vence todo mundo, alguns com certa facilidade até, mas não consegue passar pelo campeão Alexander Volkanovski. Esse, por sua vez, não aguenta mais enfrentar o Havaiano. Já foram três lutas, então ele clama pra que jovens em ascensão não precisem passar pelo Holloway pra visitá-lo. É o caso do Ilia Topura, o quinto do ranking, que deve receber o tarot shot direto, porque não há mais opção. Volkanovski e Holloway já bateram todo mundo. A luta com o zumbi coreano só foi casada por isso. Falta de opção, não vale a pena tentar a sorte e, de repente, queimar o Topúria. E também pelo currículo, né? O histórico expressivo de ambos. Mas, dentro do octógono, o que fala alto é o esportivo. E o resultado era dos mais previsíveis. Tanto que lá na stake, o zumbi, que nem ranqueado mais é, era zebra na proporção de mais de 5 pra 1. Então, não foi surpresa pra ninguém o que vimos em Singapura. O zumbi começou forte, mas foi balançado no primeiro round, fez até a dança da galinha. E, no segundo, levou o knockdown feio. Tão feio que o Max Holloway achou que o Mark Goddard ia interromper e nem capitalizou em cima. Na sequência, o Havaiano encaixou um triângulo de mão no adversário caído, que, de fato, foi defendido com perfeição. O zumbi, que é especialista na posição, botou as duas mãos no quadril, impedindo que o adversário arrochasse o golpe. Depois, o Holloway até disse que foi pra finalização e não bateu, porque não queria aumentar possíveis danos. Olha a disparidade, né? Se fosse vida ou morte, ninguém pensaria assim. Aí começou o terceiro assalto, que foi um dos mais belos e poéticos que vi nesse esporte. Se liga na fita por quê. Shansu Yang, guerreiro que é, presumiu o seguinte. Bom, tô sendo aqui amassado no volume e na técnica. Minha única, pequenina chance é pegar uma mão dura aqui e derrubar um cara que, em 28 lutas no UFC, não levou um knockdown sequer. Se continuar nessa batida, seguirei sendo devorado vivo por alguém mais rápido e, de novo, mais técnico. Então, vou perder de qualquer forma. Perder de um, perder de mil, é a mesma coisa. Foi aí que, nesse terceiro round, o zumbi o partiu pra cima como um homem possuído. Tudo ou nada, deu tudo o que tinha. Claro, levou a pior e foi nocauteado feio por um overhand de direita. Mas ver alguém com a coragem, a hombridade de cair atirando, topar voltar pra casa carregado no próprio escudo, é bonito de se ver. A maioria no seu lugar preferiria perder por pouco, perder na decisão, não correr um risco tão alto. Não deu certo hoje, beleza. Mas os lutadores históricos são aqueles que correm esse tipo de risco e, às vezes, tiram da cartola resultados improváveis. O zumbi tava lutando pela continuidade na carreira e perder por qualquer resultado que fosse, a interromperia. Ele tentou a última cartada. O coreano, então, decidiu que o seu tempo no esporte havia passado e fez um belíssimo discurso de despedida, abre aspas. Vou parar de lutar. Sempre mirei em ser campeão, desde que comecei no esporte. Não tô aqui pra ser o terceiro, quarto ou quinto. Tentei o meu absoluto melhor na preparação pro Holloway. Realmente achava que podia batê-lo. Falhei. Então, não acho que terei mais oportunidades. Por isso, vou parar. Carreira fantástica. Disputou o cinturão duas vezes. Bateu grandes nomes no esporte, como Frank Edgar e Dustin Poirier. E foi o maior nome da história do seu país no MMA. Quanto a Max Holloway, não sei o que fazer. Já que vão passar o Topurya direto pro Volkanovski, o único adversário inédito vindo de vitória pra ele seria o nono do ranking. Giga-se, cara. Sei que tô ficando chato com esse negócio de subir de peso. Citei a solução recentemente, tanto pro Poiton quanto pro Aljamão Sterling. Mas pensem comigo. O que é melhor? Estar na posição de escada contra o nono do ranking, um cara que perdeu pro Calvin Catar devidamente macetado por você. Um desafio interessante e acessível, daqueles que fervem o sangue. Tipo, Beneil Dariush, um cara que pode levá-lo direto ao Tyroshot dos leves. Pra empresa mesmo, se o Holloway corta o Shikadze pela raiz, e o Volkanovski passa pelo Topurya, não restaria absolutamente nada, além de um quarto encontro entre eles, com 3x0 no placar. Nem sei se o próprio Shikadze gostaria da ideia. Tanto que ele desafiou o Yair Rodrigues, depois de bater hoje no Alex Caceres. Enfim, Holloway vai continuar onde tá. Ah, provavelmente vai aceitar uma situação de alto risco e baixa recompensa na sequência contra o nono do ranking, em Giga Shikadze, ou até o décimo, o Movistar Evloéve. E principalmente vai torcer que nem um doido pro Topurya cometer o crime, matar o rei Alexander Volkanovski, pra que ele possa disputar o cinturão de novo. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre Max Holloway versus o zumbi coreano em Singapura? Viram alguma coisa diferente de mim? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o joinha, sem clicar na mãozinha positiva. É a forma como você retribui aí, porque ajuda demais. E não percam também, claro, o último vídeo desse humilde canal, que foi o documento queixo de Lucas Carrano sobre Sugar Shum ou Miley. Maconheiro, vegano, poligâmico e filho de policial. Pra você entender o passado do atual campeão dos galos, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.